Ah não Ei Marcos, me explica como foi essa prótese aí que tu fez mano De que ela é? Minha Nossa Senhora Eu fiz um molde de cano PVC Aí eu revesti com fibra Aí esse cano ali eu comprei Que é um cano de ferro carbonizado Que não ferro hoje Aí eu peguei a cor de cela de bicicleta Aí eu só coloquei fibra aqui Botei o ferro em cima E colei o resto da sandália Aí isso aqui porque ficou folgado no sapato Eu peguei e colei aqui atrás Aí tá aí, pronto Meu Deus do céu E ela fica bem? Não te incomoda em nada? Não Aí tu colocaste esses cintos Anda normal Eu fiz uma coisa aqui de esponja mesmo Por causa da canela É muito fina Ah, entendi Mas olha assim Dá uma caminhada aí, mano Meu Deus que maravilha Eu comprei aqui, ela foi cinco mil reais Essa aqui eu não gastei nem quarenta reais Pra fazer Ô Marco, Deus te abençoe, Marcos Tá bom E aí Obrigado.